Nas imagens, o casal aparece chegando no bar, no setor sudoeste, para um happy hour por volta das 4 da tarde. Consumiram porções e bebidas no valor de 109 reais e 45 centavos. Eles têm até bom gosto, viu? Tem uma porção aqui de carne de sol, tem bebidas e pra poder, no finalzinho da conta, ainda pegaram uns chicletes. Só que depois disso tudo, eles começaram a colocar o plano em ação. Inclusive, se fingindo por clientes e também amigo do dono, que é o Gaúcho que está aqui. E eles chegaram com a maior cara de pau, te cumprimentando, como se você fosse conhecido deles. Exatamente. Até eu estava no intervalo do momento que eles chegaram aqui no bar, nem eu não estava aqui no mesmo momento. Aí eu cheguei no intervalo, era por volta umas 4 horas da tarde, eu cheguei, para estação o carro aqui no estacionamento. A hora que eu vinha, ele me cumprimentou. Eu falei, Gaúcho, bom? Eu falei, bom. Nunca tinha visto o cara, como é que o cara me conhece, né? Aí, entrei pra dentro, ele ficou me encarando, observando, olhando, falei assim, vai querer dar o cano, de certeza, moça. Aí foi no momento que o carro dele estava parado bem que assim, ó, e ele falou, como está chovendo muito, vou pegar meu carro, vou parar de cá, que é pra minha esposa molhar pra entrar no carro, né, que lá ia pagar a conta. Entrou no carro e parou o carro aqui na frente. Nisso, eu já desconfiei e peguei a placa dele. E a esposa dele foi no banheiro. Foi no banheiro, disfarçou, pegou um chiclete no caixa, foi no caixa e mandou passar no cartão. Eu falei, passa, por favor, no crédito. Aí, meu sobrinho estava no caixa, passou o cartão dela e recusou. Ela falou, tenta de novo. Tentou de novo a mente, recusou de novo. Ela falou, não, eu vou no carro pegar o cartão com meu marido. E quando ela saiu pra fora, meu sobrinho já gritou, não pagou a conta, não. Diz que quando eu olhei pra casa, saiu correndo. O cara estava com a porta aberta já, com o carro ligado, já entrou no carro e chinelou. Agora, Gaúcho, eles nem se preocuparam com o tanto sistema de segurança que tem, vieram na cara limpa. Não, na cara limpa. Segurança pra bandido, não tem segurança, né? Malandro é malandro, sempre dá um jeito pra tudo. O mesmo casal foi mostrado pelo jornalismo da Record, aplicando o mesmo golpe em outros estabelecimentos. Em uma semana, foram pelo menos quatro situações registradas na polícia. Só que no caso do setor sudoeste, o casal não esperava que o dono do bar anotasse a placa do carro que eles estavam. A gente já tem o endereço dele todinho, onde que ele trabalha, o carro tá no nome dele. A gente entrou em contato com ele, a gente conseguiu pegar o telefone dele. A gente entrou em contato com ele, aí mandou o valor da conta pra ele. Ele realmente falou assim, não, eu nunca estive nesse lugar. E foi e bloqueou. Foi com a foto do WhatsApp dele, do perfil, é a mesma do rapaz que aparece nas câmeras. É o mesmo cara. Então agora quem vai bater na porta da casa dele é a polícia? Agora é a polícia. Agora a gente já lavou as mãos. Agora a polícia vai conversar com ele.